Até onde pode chegar uma notícia falsa? Quais são as consequências para a democracia? No podcast dessa semana, vamos falar de fake news, censura e muito mais. Segundo pesquisa da Transparência Internacional no Brasil, para 82% da população, as eleições de 2018 foram influenciadas por notícias falsas, as fake news. Em resposta a isso, foi criada a CPMI das fake news. Composta por 15 senadores e 15 deputados titulares, a CPMI passará os próximos três meses investigando a criação de perfis falsos, sua relação com as eleições do ano passado, os ataques cibernéticos contra a democracia e o debate público. No plenário da Câmara, a deputada Luiziane Lins alertou sobre a CPMI. Para nós do PT isso é muito importante, porque essa é uma CPMI, nós estamos levando muito a sério, nós estamos tentando fazer o máximo para que a gente possa desvendar toda a influência que as fake news e esse processo de publicidade digital, que leva muitas vezes mentira à população brasileira. Além de tudo, outras questões ligadas a crime cibernético, nós estamos tentando organizar para que agora a CPI vai deslanchar, independente da obstrução do PSL. Para vocês terem uma ideia, estava aqui o próprio senador, Flávio Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, estava aqui e votou o contrário, mas foi amplamente derrotado, porque só há apenas quatro votos contrários e tivemos 15 votos favoráveis aos requerimentos. Uma prova de que mesmo independente do partido político, também tem outros grupos políticos, outros partidos que estão querendo investigar. Então, fiquem ligados a todo o desdobramento dessa CPMI, tem muitas emoções aí pela frente. Só para vocês terem ideia, nesses 97 requerimentos aprovados até agora, nós temos, por exemplo, o convite para o deputado federal Alexandre Frota vir falar sobre o próprio governo Bolsonaro e está aprovado. Portanto, além disso, as empresas vão ser chamadas aqui para responder, as empresas que foram denunciadas e disparam em massa na época do processo eleitoral. Então, assim, são muitas emoções pela frente. Então, acompanhe eu, deputado Rui, que é jornalista, nós dois somos jornalistas, a Natália já vem trazendo o arcabouço da questão jurídica. Então, assim, nós estamos mais do que afiados para que a gente possa, de fato, levar essa CPMI a sério e a gente tentar criar um novo patamar, um novo paradigma sobre o processo eleitoral e as mídias digitais. E nesta semana, conversamos com o deputado do PT São Paulo, Carlos Zaratini, para saber um pouco mais sobre as expectativas em torno da CPMI, das fake news e o seu impacto político. Deputado, o debate sobre fake news é bastante novo. Qual a sua relação com o tema? Quais são os maiores desafios da CPMI e quais os próximos passos? A CPMI das fake news foi uma decisão muito importante do Congresso. Uma solução para que a gente possa investigar, não só o que aconteceu nas últimas eleições, mas todo um sistema subterrâneo que funciona na internet para atacar pessoas, para buscar atacar reputações, enfim, para prejudicar pessoas de todo tipo, não só personalidades políticas, mas personalidades do mundo da cultura, da arte e até empresariais. Então, o objetivo nosso é o quê? Investigar como se propagam as fake news. Então, pesquisar, entender os sistemas do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do Twitter. A gente quer ter um detalhamento de como funciona, até para que a gente possa colocar em prática uma nova legislação que controle essa propagação. E, em segundo lugar, descobrir onde são as fontes das fake news, ou seja, aqueles que produzem as fake news. Então, nós vamos buscar aqueles que vêm atacando pessoas que são seus inimigos políticos, ou empresariais, ou sociais. Então, esse é o nosso desafio. E agora, nós já aprovamos mais de 80 convocações que começarão a ser ouvidas nas próximas semanas. E por falar em fake news, o desgoverno antipovo deu mais um vexame internacional. O discurso agressivo e mentiroso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU tornou, na última terça, dia 24, um dia para se esquecer na política brasileira. A agência de checagem Aos Fatos analisou trechos do terrível discurso de Bolsonaro na ONU e descobriu uma série de mentiras destiladas pelo ex-militar. Olha, Lígia, ele mentiu sobre o fim dos mais médicos, sobre a política ambiental, sobre a Amazônia, sobre a segurança no Brasil, um show de horrores. A única coisa de verdadeiro no discurso foi a sua vontade de tornar o país cada vez mais submisso aos interesses dos Estados Unidos, sacrificando nossa soberania. Pois é, Iago. Parece que para o desgoverno Bolsonaro, vale fake news acima de tudo e ataque acima de todos. Em nota, o PT comentou sobre a fala. Abre aspas. O Brasil não merece ser e não é verdadeiramente representado pelo simulacro de líder que ocupou a tribuna da Assembleia Geral nesta manhã de infame. Jair Bolsonaro é o resultado da violação aos valores que o povo brasileiro cultivou ao longo de séculos de lutas por liberdade e democracia. E a nota continua. Um país que já teve um presidente aclamado na ONU por afirmar que o combate à fome e à pobreza é o verdadeiro caminho da paz e que soube percorrer esse caminho, saberá também superar esse vergonhoso pesadelo. Fecha aspas. E o cacique Raoni alerta ao povo brasileiro. Abre aspas. Bolsonaro precisa sair. Para o bem de todos. Fecha aspas. O líder indígena foi recebido por parlamentares um dia após ser atacado nominalmente por Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. O povo mostra, cada vez mais, que concorda com Raoni. Como consequência, a cada nova pesquisa, Bolsonaro confirma o desastre de seu desgoverno e a sua rejeição dispara. A nova pesquisa Ibope, publicada na última quarta, dia 25, revela um novo atributo a Bolsonaro. Para 55% da população, ele não é confiável. Bolsonaro não chegou nem a 10 meses de gestão e já é rejeitado por metade do povo brasileiro. Dilma, em recente entrevista para o jornal espanhol El País, alertou sobre o crescimento do neofascismo deste governo, que gera vítimas a cada dia. E Benedita da Silva, deputada federal do Rio de Janeiro, também comentou as consequências da violência armada nas periferias. Senhoras e senhores deputados, eu venho a essa tribuna para denunciar essa morte brutal da menina Ágatha Félix, de 8 anos de idade, com um tiro de fuzil nas costas, abriu finalmente os olhos da sociedade sobre o clima de terror vivido pela população das favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, os dados da estatística da morte publicados recentemente revelam, com toda a sua crueza, a situação de extrema violência provocada oficialmente por uma política assassina de segurança pública. A índole fascista e a política de extermínio que é promovida por Bolsonaro também reverberam no governo do Rio de Janeiro, sob a gestão de Wilson Witzel. A morte da pequena Ágatha Félix, na última semana, sensibilizou todo o país contra a escalada da violência nas periferias do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, muita gente lembrou que, se já tivesse sido aprovado o pacote criado por Moro, policiais envolvidos em mortes como essa estariam isentos de responder criminalmente por seus atos. Seria possível alegar a legítima defesa, mesmo que não houvessem provas de confronto armado naquele momento. Não podemos aceitar que mudanças na política penal do país sirvam para trazer mais sangue violência e aumentar o número de mortes como a de Ágatha, ao invés de reduzi-lo. Somos contra qualquer política de extermínio. Se o sacrifício que eu estivesse fazendo hoje pudesse resolver o problema do povo brasileiro. Se eu estivesse aqui e o povo estivesse com pleno emprego, o povo estivesse tendo aumento de ganhos salariais, o povo estivesse comendo melhor, o povo estivesse passeando melhor, morando melhor, estudando melhor. Era um sofrimento pessoal, mas o povo estava bem. Duro é que eu estou aqui e o povo que está em suposta liberdade é prisioneiro de uma canalice jamais vista nesse país. com um bando de incompetentes que não conhece o Brasil, que não sabe o que é governar, porque até agora, oito meses de governo, a única palavra que eles decoraram no dicionário é a palavra corte, 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 corte e ajuste, ajuste, ajuste e nada, nada, exatamente para melhorar a vida e a esperança do povo brasileiro. E o que você não pode deixar de saber? O espanhol Baltazar Garzon, juiz conhecido por ter decretado a prisão do ditador chileno Augusto Pinochet, visitou Lula nesta quinta, 26. Novos diálogos da Vaza Jato revelam que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, orientava o procurador Deltan Dallagnol. Mais uma prática ilegal entre os envolvidos da Operação Lava Jato. Jair Bolsonaro aprovou lei que tira mais direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, cobrar impostos sobre férias, décimo terceiro e horas extras. Para ficar por dentro dessas e outras notícias, acesse nosso site oficial, www.pt.org.br. E o Semana 13 de hoje vai ficando por aqui. Obrigado, Iago. É isso aí, pessoal. Muita luta e muita resistência pela frente. Lula livre!